Estamos a caminho da estação que marcará o começo da primavera. Onde os planetas ficam? Mercúrio e Vênus ficam escondidos pelo brilho do Sol, assim como Júpiter na outra extremidade do Sistema Solar, bem longe. Quando visto da Terra, Júpiter fica no mesmo eixo, logo estes três planetas ficam ofuscados pelo Sol e não podemos vê-lo. Ao contrário, Saturno na parte de baixo, à esquerda da tela, quando se encontra num ângulo bem distante do Sol, pode ser visto a noite inteira, assim como Marte, o planeta vermelho, na parte de baixo da tela, em oposição na frente do Sol. Olhando da Terra, podemos utilizar a tela de fundo do Zodíaco para nos localizarmos. O Zodíaco é essa faixa imaginária na qual os grupos de estrelas e as constelações aparecem visíveis ao longe, atrás dos planetas. Na frente desta tela de fundo do Zodíaco, vemos que o Sol e os três planetas Júpiter, Vênus e Mercúrio ficam todos reunidos em Capricórnio. De dia, não podemos vê-los porque ficam muito perto do Sol. E quando o Sol se põe e passa sob o horizonte, esses planetas desaparecem igualmente sob o horizonte. Restam-nos Saturno e Marte, os dois bem deslocados do Sol e, portanto, visíveis durante a noite toda. A Terra possui seu caminho e o Sol parece se deslocar no Zodíaco. Ele passará de Capricórnio para a constelação de Aquário. Em seu percurso em torno do Sol, Marte, o planeta vermelho, gira mais devagar do que nós. À esquerda, Vênus gira mais rápido do que nós. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, gira duas vezes mais rápido que Marte. Quanto mais próximo do Sol o planeta está, mais rápido ele gira. Os planetas exteriores, distantes do Sol, viajam lentamente em sua órbita. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Há 400 anos, um astrônomo dinamarquês, Tico Brahe, mediu a transição dos planetas. Ainda não existiam telescópios. Tico Brahe tinha construído um grande painel e, noite após noite, anotava a hora e os minutos da passagem das estrelas e dos planetas atrás de seu painel. Na Idade Média, colocavam a Terra no centro do Universo. Depois, Nicolau Copérnico teve uma visão genial. A Terra não está no centro do Universo. A Terra e os planetas giram em torno do Sol. Mas Tico não acreditava nisso. Felizmente, ele mostrou suas anotações a Johannes Kepler. Esse encontro mudou o mundo. Kepler conhecia a visão de Copérnico e, graças às medidas de Tico, Kepler compreendeu o movimento dos planetas. Eles giram exatamente em torno do Sol, mas em órbitas em forma de elipses. A Terra e os planetas giram mais rápido quando estão perto do Sol e mais devagar quando estão longe dele. Levamos o mesmo tempo para percorrer o trajeto longo à esquerda como o trajeto curto à direita. A parte curta, porém larga, é igual à parte estreita, porém longa. Esta visão de Kepler nos permite encontrar a melhor trajetória para ir à Lua e a Júpiter. Mas nosso calendário também depende das leis de Kepler e da velocidade variável da Terra. E quanto mais próximos do Sol, mais rápido giramos. Isto modifica o horário de nossa viagem em torno do Sol. Neste momento, estamos ligeiramente mais próximos ao Sol. A Terra acelera sua velocidade avançando um pouco. E no verão, estando mais longe do Sol, sua velocidade diminui e ela se atrasa. O equinócio da primavera é em 20 de março. O equinócio do outono é em 23 de setembro. A Terra chega no equinócio do outono com sete dias de atraso. Para percorrer este meio verão de sua órbita, a Terra leva sete dias a mais do que para percorrer a mesma distância deste meio inverno. A lei de Kepler não é uma coisa abstrata para astrônomos, mas que se refere diretamente ao nosso calendário. Neste momento, estamos aqui. Estamos avançando. Daqui a alguns dias, Marte não seguirá mais o movimento dos outros planetas. Ele começará a girar para trás. Normalmente, Marte progride à frente da tela de fundo das estrelas distantes, à frente do Zodíaco. Em 1997, podemos ver Marte passar na frente da constelação de gêmeos, de câncer de leão, e passar pela constelação de virgem. Mas ao invés de passar em virgem, Marte volta pela constelação de leão. No tempo em que os homens colocavam a Terra no meio do universo, os circuitos que Marte fazia já tinham sido percebidos e teorias complicadas eram elaboradas sem que se conseguisse explicar este andar para trás. A visão de Nicolau Copérnico explicou tudo da maneira mais simples. A Terra gira em torno do Sol, assim como Marte. A Terra gira mais rápido que Marte e o ultrapassa. Durante esta ultrapassagem, Marte, à frente da tela de fundo das estrelas, parece regredir. Depois de dois meses, Marte retoma seu curso habitual, que na verdade jamais se inverteu. E após dois anos e duas voltas em torno do Sol, alcançamos Marte para dobrar sua velocidade. A Terra, pouco a pouco, alcança Marte. A manobra de ultrapassagem começa em relação às estrelas do Zodíaco e Marte recua. Após a ultrapassagem, Marte retoma seu caminho. Graças à visão de Copérnico, Marte gira em torno do Sol sem fazer circuitos. A cada mês, a Lua que gira em torno da Terra se alinha com o Sol. É a Lua Nova. Este fim de semana, a Lua Nova vai provocar marés altas. A água dos oceanos é atraída pela Lua e forma, junto à Lua, marés altas. Todos os dias, a Lua aparece 50 minutos mais tarde que a da véspera. É por isso que todos os dias as marés se formam 50 minutos mais tarde. Quando a Lua fica alinhada com o Sol, suas forças de atração se adicionam e puxam a água na mesma direção. É a maré alta. Por que há duas marés por dia? A Lua não aparece apenas uma vez? O centro de gravidade da Terra não fica no mesmo lugar do centro de gravidade do par Terra-Lua. A primeira maré é provocada pela força de atração da Lua. Ao mesmo tempo, do outro lado da Terra, há uma segunda maré criada pelas forças centrífugas. Além disso, a órbita da Lua é uma elipse. Às vezes a Lua está perto, às vezes se distancia. Quanto mais perto ela está, mais forte é a maré. E é quando a Lua passa mais perto da Terra, precisamente o dia da Lua Nova, que as marés mais fortes do ano são provocadas. Às vezes até mais fortes que as marés do equinócio. Até o próximo programa. Boa viagem. Todos em órgão. Boa viagem. Amém.